O panda vermelho é encontrado nas regiões montanhosas do Himalaia e do sul da China, onde há florestas temperadas e bambuzais. Algo marcante nesta espécie é a sua pelagem de coloração avermelhada, com pelos sedosos e uma cauda comprida, características que lembram uma raposa. Por ser tímido e solitário, exceto na fase de acasalamento, ele passa a maior parte da sua vida em árvores e até dorme em cima delas, sendo mais ativo à noite, quando está à procura de alimento. Sua alimentação é principalmente composta por bambu. No entanto, ele come outros alimentos, como frutas, bolotas, raízes e ovos. Infelizmente, é uma espécie que corre risco de extinção, devido à perda do seu habitat natural.